Kingstone Technology K1000NMV PCI SSD 960GB HHH PCI Express 3.0 O Express é a entrada da memória mãe Capacidade do Drive 960GB Interface Drive PCI Express 3.0 Velocidade de leitura 2.700 Mbps Velocidade de escrita 6.600 Mbps Componente para PC e Notebook NvExpress Nv suportador versão NvExpress Tipo de memória, faixa de dados e interface Express 4.0 Leitura São 8 processadores Aí vai HHHHH Sistema do coração Mac Sistema do coração Lindo, suportando Sistema suportando Mac Linux É Operativo Pro Mac Obrigado.